E agora, a gente vai mostrar o que a mulherada tá esperando pra esse dia dos namorados, com seus namorados aí, dele de presente. Eu acho que o Felipe já deve ter comprado pra namorada dele, pra esposa dele, o seu presente, né? Se não comprou ainda, Felipe, agora tem as opções pra você. E também pode comprar, né? Você viu que a Clube do Pé trouxe produtos rechados de produtos lindos. E agora, a gente vai mostrar da Império Bijus, que também lindas joias. Vejam pra vocês aqui. Ela tá mostrando pra nós. É um colar que é com uma pedra aqui, esqueci o nome de falar, um pingente, né? Com uma parte de... é um tecido, gente. Olha que chique, olha que elegante. Muito bonito mesmo. Com um brinco, com um colarzinho. Deixa eu ver qual que é o detalhe do colar. Ah, assim. Todo trabalhado, acho que até é feito manual esse colar, gente. Ele é tão lindo. Muito bonito mesmo. Perfeitinho. Obrigada, Andressa. Agora vem a Letícia com o azul. Vocês podem ver, gente, que o colar já combina com um brinco. A Império Biju preparou todo um presente pra sua namorada. E tenho certeza que ela vai gostar. E a gente já não tem os valores aqui, mas a Império Biju trabalha com um valor super baixo, gente. E pra vocês que não sabem do que é a Império Biju, é no Shopping Paladium, no piso G1. O telefone lá é 3027-2469. Lindo, viu, Letícia? E é uma correria aqui, gente, ao vivo o negócio. E coloca colar, tira colar, sai entrevistado, entra... É muito joio. E agora a Rafa também voltou com um lindo colar. Olha só, com o pingente vermelho, todo, todo. Combinou com o batom dela. Rafa, ficou perfeito pra você esse colar, viu? Dá pra sair na noite. Ela que já não gosta, né? Muito bonito mesmo, viu? Obrigada, lindo. Agora a Andressa. Veio no laranja. Com um brinco todo... Vamos, olha lá. Um mais lindo que o outro, né, gente? Quantas opções... Ai, ai, ai. Tanta coisa linda, tanta coisa gostosa. Certo, Andressa, obrigada. Acabou? Ah, gente, tinha que ter mais, então, né? Muito mais Império Bijus. Mas você que ficou com o sabor de quero mais, de querer ver muito mais coisas bonitas, aonde que você vai? Vai no Shopping Paladium, no piso G1, na Império Bijus. E vai lá e conhece a multidão de bijus que tem lá. Um mais lindo que a outra. E, gente, por um precinho, que você cabe pra todos os bolsos. Não tem como o namorado chegar e dizer pra você, ai, minha grana tá curta, a gente não vai poder fazer nada. Vai no Império Bijus, que lá você vai encontrar alguma coisa acessível pra vocês. O telefone é o 3027-2469. A gente vai dar um intervalinho agora e voltamos no último bloco com muito mais opções pra você dar nesse Dia dos Namorados. Pra sua namorada, pro seu namorado. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.